Oi galera do Youtube, Álvaro Vlogs aqui pra mais um vídeo né galera E hoje eu vou mostrar meu trio elétrico como ele está galera Faz tempo que eu não fiz vídeo com ele né galera Porque ele está quebrado, vou mostrar um pouco galera dele como ele está Estão vendo né, tá uma bagunça aqui ó, alto falando pra tu falar Mas não é do trio nessa alto falando aqui ó Isso aqui é normal, beleza Ó, tem clave aqui que eu uso pra festa galera Faço remix com ele, iluminação, essas coisas aqui Isso aqui eu não preste mais, ó, que meia em uma festa Efeito de pisca, vou morrer a tampa Ó galera, a bagunça como está aqui A bateria eu não preste mais, galera ó Mola aqui ó, todo sujo ó, todo sujo ó Aqui tá a bateria, tá muito acabada Ó, alto falando, ó Esse fio muito topo aqui ó Beleza galera Tem que fazer uma nova instalação nele Uma instalação nova aqui ó Tá tudo tornado, tá acabado Beleza Aí ó, tem que trocar um monte de coisa Tem que fazer a divisão galera Daqui ó Tem que fazer a divisão do Do Daqui da tampa Mas pra fazer a caixa Sabe galera Aí essa aqui, essa bateria Vai mais pra lá Tem que fazer a divisão aqui galera Beleza Ó Galera Super Ó galera Agora vou ligar Vou ligar ele aqui ó Ó a sujeira galera Ó a sujeira Foco, foco Ó Vou botar agora Tirar o cabo Se ligar Ó ele quase ligava agora Ligar aqui Ó Cadê não vai faltar não É Ó galera Não liga Vou ligar aqui ó Tá tudo meio quebrado Vou tirar Vou mandar trovar E ligar o toque Tem que tá ligado né Eu vou tirar essa frente Beleza Ó Tá novo Tá no que fazer galera Ó Novinho Ligou galera Aqui ó Tirei E limpei E pô Ligar aqui ó Ó Eu só sei que pegou Eu não sei por que Ele não tá pegando galera Ó Tá aqui ó O volume Tá e fica lendo 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 E eu não sei galera Eu mexo aqui ó Mas eu vou fazer assim mesmo Ó Tá tentando tá lendo galera É isso a situação né galera Do meu trio elétrico Logo 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 Vou fazer uma reforma aí galera Vou gravar tudinho pra vocês A nova reforma Do meu trio elétrico Beleza galera Liga aqui A nova reforma Do meu trio elétrico Beleza Aí as bikes aí ó Aro 20 e aro 6 A nova torta E a roda no pão top Tudo Novo galera Dele Beleza Do outro lado Do mesmo jeito Tem que trocar Botar uma crossover Coisa nova no trio Beleza galera E isso foi o vídeo galera Espero que vocês gostem Eu tava falando agora A vocês galera Que Que Eu vou mostrar Fazendo a reforma Do trio Mas Só vou postar a reforma Quando eu Fizer Quando bater esse vídeo 30 likes Se bater 30 likes galera Eu volto com a segunda parte Que é Ajeitando o trio elétrico Beleza galera E Espero que vocês gostem Do meu canal Do meu vídeo né E Se inscreve no canal E deixe o like Valeu Fui